Tacheta, 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 cheguei falar que o seu progresso é o meu também Não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem No meio da caminhada do nada tu desistiu Mudei tua palavra quando meu som explodiu E lá vou eu, tirar com o mundão Provei que sou capaz e que tenho disposição Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabe Eu sou o funk ostentação, proibidão, consciência e a putaria Eu sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Cheguei a falar que o seu progresso é o meu também Não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem No meio da caminhada do nada tu desistiu Mudei tua palavra quando meu som explodiu E lá vou eu, tira com o mundão Provei que sou capaz e que tenho disposição Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabe Eu sou o funk ostentação, proibidão, consciência e a putaria Eu sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar